O que criou o oceano, que criou todas as coisas vivas, criou a vegetação para alimentar os animais e o homem. É quem nos ensina todas as coisas que nós precisamos saber, para que o homem possa seguir, caminhar, passar essa chuva, essa temporada sobre a face da terra. É necessário que ele escute o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que ele esteja protegido sempre, para que ele seja abençoado pelo Deus protetor. Come on, baby, vamos dançar esse reggae, galera! Aplausos Viu? Vamos acabar com tanta violência Viu? Vamos acabar com toda essa dor Viu? Vamos acabar com tanta sofrência Viu? Vamos acabar com toda essa tristeza Todo mundo precisa de um lugar pra morar Todo mundo precisa de viver em paz Todo mundo precisa respirar o ar Todo mundo precisa se alimentar Todo mundo precisa de viver em paz Todo mundo precisa de viver em paz Eu quero ouvir em paz Eu quero ouvir, Salvador Viu? Viu? Vamos acabar com tanta sofrência Viu? Vamos acabar com toda essa tristeza Todo mundo precisa de ser Todo mundo precisa de um lugar pra morar Todo mundo precisa de viver em paz Todo mundo precisa respirar o ar Todo mundo precisa se alimentar Oh, resta a mão, resta a mão, resta Oh, não, 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 não Oh, não, não, não Come on, baby